Good evening droppers, e aí tudo bem com vocês? Carla Moraes pra aquele nosso Evening Drops de hoje A expressão que eu escolhi é I have your back I have your back em inglês significa eu tô com você, tamo junto e eu te dou cobertura Então vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, pra vocês entenderem que coceira do caramba nos olhos Whatever happens, I got your back Não importa, seja o que for que aconteça, eu tô com você, tamo junto What are you worrying about? I got your back Com o que você está se preocupando? Tamo junto, tô com você If your mom ever finds out, I got your back Se a sua mãe algum dia na vida descobrir, eu te dou cobertura When you go into battle, don't worry, I got your back Quando você for pra batalha, não se preocupe Eu estou com você, eu te dou cobertura, beleza? Eu achei algumas músicas que eu vou deixar pra vocês Eu volto amanhã no nosso Evening Drops Um abraço!